Oi meus amores, tudo bem com vocês? Pra quem já me acompanha, sempre vê alguns comentários que algumas pessoas fazem, né? Uns comentários assim, muito amorosos, gentis, né? Que me deixam super feliz. E eu resolvi reunir esses comentários e responder aqui pra vocês. Então, se você é uma pessoa dessas amorosas, que me mandam essas coisas lindas, fica aqui que eu vou responder tudo pra você. Vamos lá então, separei tudo aqui, ó, tá anotadinho pra eu não esquecer. Vamos lá. Se eu ver uma mulher com uma unha dessa, eu corro. Cara, pode correr à vontade, que você não vai fazer nem um pouco de falta pra mim, tá? Tchau, vaza. Quem diz que isso é bonito tá mentindo. Cara, tem uma frase que assim é maravilhosa, eu adoro. Talvez vocês conheçam. Gosto é que nem cu. Cada um tem o seu. Então, lembra disso. Se você não gosta, o problema é seu. Eu gosto, eu adoro e eu quero que se foda. Essa aqui é demais. Cruzes. Isso não é de Deus. Mano, não é de Deus mesmo. É meu. Meu nome é Júlia. Medonha. Medonha. Medonha é sua falta de, 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 sei lá, cara, de bom senso. Pra que que você vai na foto de uma pessoa comentar assim, nossa, que coisa medonha. Cara, cuida da sua vida, para de ser chata, deixa eu aqui com as minhas unhas, pô. Parece esposa do Zé do Cachão. Ah, gente, esposa não, né? Não tô tão velha assim. Talvez filha, neta, né? Uma vez falaram que eu sou filha do Wolverine, cara, e gostei. Achei legal. Parece galinha de granja. Adoro essas unhas de galinha de granja. Maravilhoso. Agora sai daqui. Ridícula. Essa é a minha opinião. E se não gostou, morra. Gente, é sério. Outro dia a moça falou isso pra mim. Que já que eu não gostei da opinião dela, que eu morra. Ai, cara, eu não sei nem o que falar, mas dá vontade de mandar ela lá pra puta que pariu. Não deve nem fazer nada em casa. Gente, as pessoas acham que eu vivo assim, ó. De mãos pro alto. Que eu não faço nada. Gente, eu lavo louça. Eu lavo a minha roupa. Eu limpo a casa. Eu cuido das minhas gatas, tá? Gente, que isso? Inclui pegar merda no chão, essas coisas. E a pessoa acha que, sei lá, mano, não é porque a sua unha quebra fácil. Que isso significa que eu não faço nada. Se a sua unha quebra só por causa do vento, o problema é seu. Mas não fica despejando, assim, toda essa inveja em cima da gente. Porque é chato. Para de ser chata. Bom, gente, é isso. São coisas, assim, que eu ouço direto. Tem coisas até piores, tá? Tem gente que fala que eu sou nojenta. Que eu sou porca. É muito chato. Eu já me acostumei pra falar a verdade com esses comentários. É claro que, assim, me incomoda. Porque eu fico pensando, nossa, como que existe gente que tem esse preconceito, né? E que fica despejando ódio em cima da gente só porque ela não gosta da nossa aparência, sabe? Mas eu não me chateio mais. Já me chatei muito. No começo foi horrível pra mim. Eu lembro a primeira vez que alguém falou que a minha unha era nojenta. Gente, eu chorei. De verdade, eu chorei. Porque eu tava pensando, porra, eu tô aqui de boa. Eu postei a minha unha que eu acabei de fazer. Eu tô super feliz porque ficou bonitinho. E ela tá de um jeito que eu gosto. E aí a pessoa chega e fala, nossa, como você é nojenta. Sabe, eu não entendo esse ódio gratuito que as pessoas têm que jogar pra cima de mim. E são só unhas, cara. São só unhas. E se você não gosta, corta as suas. Eu não vejo problema nenhum em a pessoa não gostar. Igual eu falei, cada um tem o seu gosto. Só que, tipo, respeita isso, cara. Ninguém precisa vir me atacar por isso. Eu sou um ser humano, né? Como todo mundo. Então, tem dia que eu tô bem, tem dia que eu não tô. Tem dia que eu tô com paciência. Tem dia que eu não tenho um pingo de paciência. Então, assim, normalmente, eu falo pra essas pessoas. Olha, esse comentário não é legal. Se você fala uma coisa dessa pra outra pessoa, ela pode ficar muito chateada. Normalmente eu faço isso. Só que, às vezes, eu não tô afim, sabe? E aí eu respondo à altura. Igual eu fiz aqui no vídeo. Às vezes eu acho que é um pouco melhor em algumas horas, tá? Pra mim, pelo menos. Às vezes é melhor lidar desse jeito pra eu não ficar me pesando, né? Nossa, olha o que aquela pessoa tá fazendo. Então, assim, eu fico nesse meio termo. Mas é muito importante a gente aproveitar essas oportunidades, assim, pra tentar fazer a pessoa ver de uma outra forma. Não é concordar com você, no seu gosto, tá? Ela não é obrigada a gostar do que você gosta. Ninguém é obrigado a gostar da minha unha. Mas ela precisa ver que as palavras têm um peso muito grande. Elas machucam, elas magoam e elas podem mudar a vida toda de uma pessoa. De verdade. As pessoas precisam ter consciência disso. Então, é, ao mesmo tempo que eu brinco e tal, eu também quero passar essa ideia, sabe? Vamos respeitar uns aos outros, independente dos gostos, independente de qualquer coisa. Então, pra terminar, se vocês gostaram, se inscrevem aqui no canal, cliquem em gostei pra me dar uma força. E como vocês podem ver, esse, assim, é o comecinho do meu canal. Eu já tenho vídeos postados de um ano atrás, só que eu quero fazer uma coisa totalmente diferente, totalmente nova. Eu quero falar mais com vocês. E eu tô me programando pra isso agora. Eu tô separando dicas pra falar pra vocês. Tô separando... Tô reunindo várias perguntas que vocês me fazem, dúvidas pra responder pra vocês também. Então, fica comigo que vai ter muita coisa nova por aqui ainda, viu? Tchau!